Botafogo define três candidatos finais ao cargo de CEO, lista está na mesa de John Textor. O Botafogo chegou a uma lista final de três nomes para assumir o cargo de novo CEO, informa o Globo Esporte. A relação de candidatos para a função está na mesa de John Textor, sendo que um deles é Alexandre Leitão, ex-executivo do Orlando City. O cargo de CEO do Botafogo está vago desde a saída de Jorge Braga e tem sido acumulado pelo diretor-geral da SAF, Tayro Arruda. Além do próprio Tayro, outros profissionais do clube coordenaram o processo de escolha dos candidatos. Se Alexandre Leitão tem um perfil de internacionalização, os outros dois candidatos têm mais característica de estruturação, segundo o Globo Esporte. Os nomes ainda não foram revelados. Em transição no Botafogo, Gatito Fernandes treina com bola pela primeira vez após cirurgia. O Botafogo pode ganhar um reforço interno em breve. O clube divulgou nas redes sociais que o goleiro Gatito Fernandes fez nesta segunda-feira seu primeiro treino com bola após recuperação de cirurgia no ombro esquerdo. De acordo com o Botafogo, Gatito está no início da fase de transição. Antes, o paraguaio, que renovou o contrato até o fim de 2024, estava treinando no campo mas ainda sem usar as mãos. A lesão de Gatito Fernandes foi no dia 7 de novembro de 2022, em um jogo com o Atlético Mineiro. Ele teve que ser submetido a uma cirurgia. Desde então, Lucas Perry assumiu como titular e se firmou na posição. Exemplo para o Botafogo? River Plate retira a pista de atletismo, e Monumental se torna o maior estádio da América do Sul. O Botafogo tem discussões internas por retirada da pista de atletismo para aproximar a torcida do campo no estádio Newton Santos. Um exemplo de que é possível estar em um país vizinho. É o caso do River Plate, da Argentina. O clube inaugurou neste domingo novos setores do Monumental de Nunes, na vitória por 2 a 1 sobre o Argentino Juniors. Houve reforma, retirada da pista e inclusão de um setor de arquibancadas mais próximo do campo. Assim, o Monumental passou a ter capacidade de 83.196 torcedores, tornando-se o maior da América do Sul. O Botafogo, em ideia levantada por John Textor, pensa na retirada da pista. Todavia, o assunto ganhou contornos políticos com figuras polêmicas da política nacional e a Confederação Brasileira de Atletismo tentando impedir. Por ora, a única reforma no estádio é para a implementação de gramado sintético.